Bora pro norte da ilha, cadê o Kaique Guede? Kaique, aqui está, direto do Rio do Brás. Nesse momento você vai ver como é que tá a situação do rio, que é famoso por protagonizar eventos de poluição na região norte de Florianópolis, principalmente quando o rio rompe e a água poluída vai direto pro mar. Imagens ao vivo do drone do SBT, mostrando do alto como é que tá a situação do Rio do Brás. Dá pra dividir tela com a imagem do ano passado, pro pessoal de casa ver, antes do rio romper? Olha lá, como é que era. Com a vegetação, as algas, formando esse tapete verde que esconde a poluição. E agora, Kaique, como é que tá a situação por aí? As algas voltando este ano, mostra que a poluição continua. O que vai ser feito pra evitar que o rio avance pro mar e pra acabar com a poluição por aí, ao vivo com você, Kaique? Olha, Fernando, essa é a famosa pergunta de um milhão de dólares, mas está ao meu lado aqui o Marcelo Gonzalez, ele que é vice-presidente da instituição SOS Rio do Brás e nós vamos conversar sobre isso, porque podemos observar aí pelas imagens do nosso drone que as macrófitas, esse é o nome dessas plantas que crescem aqui no rio, estão voltando para a região. Marcelo, portanto, esclarece o pessoal aí de casa, por favor, sobre o que são e o que elas representam aqui pra esse ecossistema. Bom, primeiramente, boa tarde, Fernando. Novamente estamos aqui, agradeço novamente o espaço. As macrófitas, como vemos, elas estão se proliferando de uma forma descontrolada, pois existem neste ambiente níveis de poluição suficientes para que elas consigam se manter. Este descontrole da reprodução dessas plantas pode gerar uma carga altíssima, elevada, de fósforo e nitrogênio, tornando o ambiente anóxico. O ambiente anóxico, para o que os telespectadores compreendam, é um ambiente onde não há condições mínimas para que a vida possa subsistir. Marcelo, é claro que esse é um problema antigo, infelizmente, já viemos aqui várias vezes, mas qual seria a solução, vocês do Instituto, que acompanham tanto esse problema aqui do Rio do Brás, qual seria a solução para isso, para as macroalgas e, claro, para as macrófitas, e para a poluição? Então, Kaique, a solução, primeiramente, seria a limpeza mecânica com a retirada dessas plantas para evitar a proliferação delas em descontrole. Também a dragagem desse ambiente, porque já está eutrofizado, o rio já está, de certa forma, com alguns pontos assoreados. Então, nós precisamos fazer um trabalho que não seja paliativo, que ele seja definitivo, para manter esse ambiente e o ecossistema que aqui existem, capivaras, jacarés, peixes e outros crustáceos. Muito obrigado, Marcelo. Fernando, continuaremos acompanhando, mas, é claro, ninguém quer chegar na temporada de verão e temos que voltar aqui para mostrar aquela situação que você acabou de mostrar aí no estúdio, não é mesmo? Volto contigo.